Quando eu entendi, inclusive os jornais anunciaram, a votação de hoje seria do núcleo bancário. Eu não estou entendendo porque é que nós estamos iniciando com o núcleo político, inclusive o advogado não está presente. Nós estamos a fazer a dosimetria, senhor presidente. A qualquer momento nós poderemos fazer a dosimetria de qualquer relato. Surpreende a corte, surpreende o revisor. Eu vi São Paulo agora, nesse instante, sair de uma banca de mestrado se eu soubesse. Isso não nos interessa, ministro. De onde vossa excelência veio, não nos interessa. Alguém de um voto, eu teria também de ser vindo de outra forma, com mais tranquilidade. Nós estamos aqui para fixar a pena de todos os réus, a qualquer momento. Não, mas toda hora vossa excelência traz uma surpresa. Eu não entendo porque essa surpresa... Eu não aceito surpresa, senhor ministro, relator. Vossa excelência está surpreendendo a corte a cada momento. Não estou surpreendendo. Eu estou surpreso. Meus votos estão... A imprensa está surpresa, porque a imprensa anunciou que seria o núcleo bancário. A surpresa, ministro, a surpresa que está havendo é a lentidão ao proferir os votos. A de quem? Esse joguinho, ministro. Não, ministro Joaquim, um momento. Esse joguinho, vossa excelência, por favor, se explique. Um momento, ministro Joaquim. E quem é o ministro Lewandowski? Um momento. Vossa excelência não tem voto nesse caso. Vossa excelência não tem voto. Não, mas não eu terei em seguida, ministro. Ministro Joaquim, olha, no dia 16. Eu vim preparado, passei o fim de semana preparando o voto no número bancário, revendo. Não é possível procedermos dessa forma. Olha, vamos para o critério objetivo. Não é possível isso. Eu quero ser informado como revisor. Ministro, ministro Lewandowski, objetivamente, na sessão de 16 de agosto de 2012, este plenário deliberou, aspas, cada ministro deverá adotar a metodologia de voto que entender cabível. Fecho aspas. Então, eu não vejo óbvio-se ao acolhimento da proposta do ministro Joaquim Barbosa. Não, eu também não vejo. Mas, olha, eu como relator estou surpreendido. Você deve ser revendido. Tenho certeza que os colegas estão surpreendidos. O advogado não está presente. Quer dizer, isto não é possível, senhor presidente. Nós estamos na superfonte. Nós seguimos regras. É a regra da publicidade e da transparência, senhor presidente. E está me parecendo que o ministro Joaquim Barbosa quer julgar os três núcleos. Eu quero julgar os três núcleos. Como o núcleo já está vencido, que o senhor ministro Barbosa está partindo para o segundo núcleo político e, em seguida, voa o núcleo financeiro. Não vejo um obstáculo. Eu acho que a metodologia é do relator, nesse caso. Não é a metodologia do relator? Presidente. A metodologia tem que ser combinada com o revisor também? Olha, mas nós dissemos aqui, deliberamos... Não, eu estou sendo surpreendido, senhor presidente. Mais uma vez, o fatiamento são sessões extraordinárias. São sessões que é cancelamento das turmas. Mas eu aqui estou... Sessões extraordinárias, eu tenho combinado com todos os ministros. Eu aqui estou surpreendido com a ação de obstrução de V. Exª. V. Exª, na última semana, vou ler um artigo de jornal. Eu considero isso algo muito grave. Mas eu estou dizendo a verdade. Ministro Joaquim Barbosa, V. Exª está... V. Exª leu um artigo de jornal durante 30 minutos, ministro. Ministro Joaquim Barbosa, obstrução aqui não se trata... Não, não vamos cuidar de obstrução ou não obstrução. Vamos dar sequência. Não, não tem retratação alguma. V. Exª leu um artigo de jornal. Olha, V. Exª prossegue, ministro Joaquim Barbosa. V. Exª prossegue. Eu prossego, eu tenho voto. Presidente, pela ordem. Ele está afim de obstruir mesmo, olha aí.